Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo por aí, eu disfarçando, puxei o cabelo. Gente, hoje aconteceu uma coisa bem interessante aqui com uma fragrância que eu usei e também isso me rendeu uma outra história de uma amiga com quem eu contei. Decidi chegar em casa e fazer esse vídeo pra vocês antes que eu esqueça da historinha. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Gente, não é vídeo de bate-papo, não é o nosso vídeo de domingo, mas eu vou ter que contar pra vocês que eu comecei a malhar. Sim, gente, na verdade eu não vou dizer malhar com uma palavra forte. Eu estou fazendo academia, tá? E aí, gente, eu andei falando com vocês nos últimos vídeos que eu tava sentindo um cansaço muito grande, um desânimo, né? Enfim, gente, procurei um clínico geral, tá? E a primeira coisa que ele me recomendou é se exercita, se mexe, você tá muito parada, isso é muito ruim, tá? Então, gente, não foi porque eu quis, porque eu sou muito preguiçosa, mas entrei na academia. Gente, agora vamos ver se a vida muda. E aí, gente, já no primeiro dia fui eu e uma amiga, tá? Gente, eu fui pra mesma academia que minha amiga já faz, né? Até pra não me sentir tão sozinha. E aí, gente, eu comecei com aquele negócio que perfumes a gente usa pra academia. Tem que ser uma coisa leve. E aí eu fui com esse Body Splash Matcha, que eu comprei nessa última promoção que eu contei pra vocês, que ele tava bem baratinho, né? Esse é de 60ml, gente. Ele é uma miniatura, né? E aí tava bem barato no site. Já acabou a promoção. Gente, foi relâmpago, tá? Mas eu avisei. Eu coloquei aqui na comunidade do YouTube. E aí, gente, eu achei ele tão cheiroso. Ele tem um cheirinho que eu acho que, assim, é um cheirinho de mato, né? Um cheirinho de erva. Só que não é aquele cheirinho de erva que lembra o cheiro de ovo ou que fica muito verde. Não. Ele tem um cheirinho que me lembra, assim, capim-limão, erva-cidreira. É um cheirinho fresco com alguma coisa de fruta cítrica também. Eu acho ele bem gostoso, bem leve. E aí eu coloquei. Achei que ele era um bobinho, né? Então foi mais ou menos, assim, entrando na ideia do tema de hoje. Achei que era uma coisinha simples, bobinha, que não ia exalar nada. E aí, quando eu cheguei lá, que eu encontrei minha amiga, que ela me abraçou, ela já falou assim, Ih, vai começar a temporada dos perfumes frescos. Ela falou assim, amiga, esse tá muito cheiroso. E eu falei assim, juro que você tá sentindo, porque eu achei que ele tava bem rente, bem suave. Ela falou assim, não, tá muito cheiroso. Tá exalando bem e tá cheiroso. Beleza, a gente entrou, foi, começamos, né, a cumprimentar as pessoas, até porque foi meio que uma apresentação. E aí também abracei outra menina e ela falou a mesma coisa. Ai, que cheirosa. E eu falei assim, gente, não é que o bichinho exala? Parece bobinho, gente, mas ele tem uma projeção, tá? Eu confesso pra vocês que eu sinto ele sumir, assim, não tão rápido, mas eu não fico sentindo mais muito ele em mim. Se eu fizer isso aqui, beleza, eu vou sentir. Mas, no geral, eu achei que era bobinho e não foi. Gente, essa história me gerou outra história. Por quê? Porque eu fui e comentei com a minha amiga. Falei assim, gente, eu jurava que esse perfume era bobo, mas não é. E aí ela falou assim, sim, aconteceu igual comigo com o diva da Eudora. Então essa história não é minha. Essa história eu estou roubando aí da minha amiga, tá? Porque ela falou que aconteceu a mesma coisa com ela, de achar que era um perfume que não exalava nada, que não fixava nada, que era super bobo. E aí que ela colocou e foi trabalhar sem grandes pretensões, achando que ninguém ia sentir, ninguém ia falar nada. E aí ela falou que recebeu muitos elogios no trabalho dela com o diva, tá? O diva, gente, eu tinha pensado até que ele tinha saído de linha. De tanto tempo que eu não via, assim, ninguém comentar sobre ele comigo, sabe? Eu não digo youtuber, gente, porque eu não consigo acompanhar todas, infelizmente. Mas, assim, vocês mesmo, ninguém me pergunta dele. Então eu pensei que tinha saído de linha. Eu ainda tenho, mas, na verdade, eles só reformularam, né? Agora tá com uma embalagem linda, maravilhosa. Essa já era linda. Tá mais linda ainda. Então, pra quem não conhece o diva, é um perfume que tem um floral, assim, gostoso, bem baunilhado, gente. Super docinho, mas ele também tem alguma coisa que tem um refresh. Eu sinto um frescor nele. É um cheiro de baunilha muito gostoso. E essas flores, elas são bem cremosas. Eu não sei exatamente o que tem. Eu sei que muita gente compara ele com black opium e lembra. Só que eu não acho que ele fica atalcado e nem tão forte. Olha, a gente tem ameixa negra, pera, buquê floral e caramelo. Ah, não é baunilha. Ah, não, tem também. Tem baunilha também, mas é mais o caramelo que eu tô sentindo, tá, gente? Esse cheiro bem docinho é caramelo. Poxa, é muito gostoso, mas é bem doce. Não acho enjoativo porque tem um fundo de frescor. E, assim, eu realmente também achava que era um perfume super bobinho, gente. Porque em mim também não parece projetar. A fixação até não é tão ruim, mas não parece projetar. E ela falou que recebeu elogio. Então, já fica mais uma opção de parece bobinho, mas não é. Ai, gente, deixa eu falar pra vocês que ganhar elogio é muito bom. Ser notado é muito bom, mas também comprar ganhando dinheiro de volta é muito bom. Eu sempre falo pra vocês sobre o Cuponomia, né? E o Cuponomia, gente, é um site que é especialista no cashback, que é o dinheiro de volta nas comprinhas online. Eu deixo o link do meu aqui pra vocês, tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Porque se vocês se cadastrarem pelo meu link, vocês ganham 5 reais e eu também, tá? Então, é uma forma da gente ganhar dinheiro de volta fazendo comprinha e também se ajudar, tá? Como é que funciona? Entra pelo link que eu tô deixando aqui, faz o seu cadastro. E sempre que for comprar online, pesquisa no site do Cuponomia. Se a loja que você quer não tá lá. E aí é só clicar nela, ativar o cashback, ver se tem cupom de desconto. E pronto, gente, faz a comprinha normalmente e no final vai ter dinheiro de volta na conta de vocês. É muito fácil, o dinheiro fica lá pra você usar como quiser, tá bom? Não fica preso não, você pode resgatar. Eu acho que é super legal, vocês vão gostar bastante. Gente, o próximo que eu tenho é o Chique Retro da Eudora. O meu também é embalagem antiga, agora ele tá com uma embalagem diferente, tá? Vou deixar mostrando aí pra vocês. Tá mais redondinho, essa é a antiga, muito lindinho, né? Ele aqui, gente, olha, foi uma surpresa pra mim também, porque eu achava que ninguém ia gostar desse perfume ou ia, assim, ser apaixonada por esse perfume, tá? Tadinho, ele não é ruim não, gente, mas não sei, eu não acho que ele tem um diferencial, assim, pra mim ele era um perfume bem simples. Essa semana eu fui fazer uma troquinha com uma seguidora aqui no Rio e aí ela me perguntou se eu podia levar alguns perfumes que ela tinha vontade de conhecer, né? E eu falei assim, olha, posso levar alguns menorzinhos. E como eu tinha esse Chique Retro, assim, pequenininho, porque ela queria conhecer coisas da Eudora, né? Porque ela não conhece nada da Eudora. E entra naquele quesito que eu falei pra vocês, que muita gente ainda tem um receio, assim, com a Eudora, né? Tem medo de conhecer, não sei porquê, mas muita gente tem. E aí eu levei alguns Eudora pra ela conhecer e levei o Chique Retro. Meninas, quando chegou lá, ela ficou, assim, embabacada. Ela amou o perfume, amou, falou que era uma delícia. Aí eu borrifei na pele dela. Depois ela me mandou mensagem dizendo que o perfume tava o dia todo no braço dela. Se encantou, se encantou mesmo. Ele tem um cheiro bom, realmente, assim, um cheiro floral. Vou ler as notas pra vocês, ó. Lixia, champanhe rosé. Acho que é esse que é o diferencial dele. Maçã, pera, bergamota, frésia, rosa, flor de pêssego, lírio do vale, pimenta rosa, jasmin, peônia e almíscara. O que acontece? Eu acho que ele tem um azedinho e uma sensação ácida. Já provaram o perfume com uma sensação ácida? Ele tem essa sensação. Realmente ele é gostoso e ele é bem elegante, tá? Então, eu tinha mesmo essa visão dele ser um perfume bobo, mas, assim, depois do que ela falou, meio que me abriu os olhos pra ele. Ele tem uma formulação até bastante chique, gente. Sabe? Um perfume, assim, que é forte, mas sem ser um forte pesado. É um forte que a gente consegue usar no calor, ele só tem muita presença. Então, realmente, tem nada de bobinho, gente. Um perfumão com notas incríveis e uma boa fixação, como ela falou, e mim também tem uma boa fixação. Eu fiquei, assim, chocada de ter redescoberto o estiqueto. Ah, gente, se vocês quiserem conhecer produtos da Eudora, não esqueçam que a gente tem desconto com a Priscila da Mello, tá bom? Então, eu deixo o link dela aqui, deixo o WhatsApp dela na tela também pra vocês falarem com ela. Se for do Rio, ela consegue fazer entregas também. E se for de qualquer lugar do Brasil, dá pra comprar pelo site. Então, vou deixar os contatos da Pris pra quem não tem consultor Eudora ainda. E esse foi uma surpresa minha mesmo, gente. Eu que achava que era um perfume bobinho e me surpreendeu. Quem tem acompanhado meus vídeos, viram que eu ganhei esse perfume da Alessandra, né? Que é uma seguidora amiga muito querida. E, gente, eu já tava, assim, apaixonada pelo frasco dele, porque sempre achei lindo. Não vou ficar repetitiva, então, quem acompanha o vídeo já sabe que eu achei lindo. Mas, assim, me surpreendeu porque eu sempre ouvia as pessoas falando, né? Que esse perfume era um perfume com uma pegada vintage. Era um perfume super simples, um perfume mais do mesmo. Então, nunca tive interesse em comprar, sabe? Eu até tenho o irmão dele, que é o vermelho com florzinha. Eu tenho aquele, acho maravilhoso. Mas esse, assim, não dava muita bola. E também, como o outro que eu tenho, ele não fixa nada. E são perfumes não baratos, né? Porque são importados. Então, assim, eu nunca tive intenção de ter outro da linha. Agora, eu já quero ter todas as olivinhas palitos. Porque, gente, eu amei esse aqui. Amei. E posso dizer pra vocês que ele não tem nada de bobo. Lembrei de uma seguidora que falou que quando eu mostro perfume importado, eu não borrifo. É pra não gastar, gente. Porque é sempre uma borrifadinha, assim, pra lembrar, né? E os importados eu tenho pena. Então, assim, esse eu não vou gastar. Até porque ele é pequenininho, 30ml. Olha só, gente, a caixa aqui. Coisa mais preciosa. Isso aqui é só pra gente que gosta mesmo de fragrância, né? Só o frasco já é uma gracinha. Que gosta de perfume, aliás. Ele tem notas aqui de, olha só. Uma nota estranha que eu não conheço, que é Yuzu. Bergamota. Petigrain. Ih, eu tinha lido o que era Petigrain. Esqueci. Pau Rosa. Ciclamen. Vitória Regia. Peônia. Violeta. Jasmine. Almisca. Iris. Zamba. Vetiver. Orquídea. Sândalo. Favatonca. E baunilha. Muita coisa, né? Muita coisa. E, gente, que delicinha. Que delicinha. Ele tem muito, muito cheiro de flor. Muito. Eu não consigo reconhecer essas flores aqui. Mas é um cheiro floral bem natural. Parece que eu tô dentro, entrando, assim, num jardim. Tem um cheiro verde também. É muito verde e muita flor. É um jardim. Esse perfume é um jardim. Eu não acho ele nada vintage. Eu acho que ele tem até um DNA que é característico dessa linha. Porque eu sinto algo também no vermelhinho. É muito gostoso. É muito gostoso. E ele é forte, gente. Ele é forte. Me surpreendeu. Não é nada bobinho. Eu achei um perfume bem gostoso. Ale, minha amiga, me conta aqui o que é que te fez desapegar. O que é que você não gostou. Porque, sinceramente, achei perfeito. Muito bom. É forte, cheiroso. Tem frescor. Tem um floral delicioso. É lindo. Gente, não é nada bobinho. De verdade. Esse aqui me impressionou. O outro que eu acho também que a gente às vezes pensa que é super bobinho é o desejo da Juliana Paz. Como ele é bem docinho, a gente pode pensar assim Ah, um perfume inocente. Um perfume mais jovial, assim, pra adolescente. Por exemplo, eu acho que esse perfume faz muito a cabeça de quem tá na faixa dos 15, 14, 15 anos, sabe? Inclusive, eu nunca usei pra trabalhar. Mas eu pretendo até usar uma vez pra ver a reação das minhas alunas. Porque eu acho que ele é super um estilo, assim, de menina mais nova, gente. Ele tem um cheirinho de fruta. Um cheirinho de flor e fruta. É o que a gente chama de cheirinho de jujuba. É um cheirinho doce, cremoso. Ele tem alguma coisa meio ardida. Não sei o que faz essa sensação ardida. Tipo, uma pimenta. Mas não tem. Tá dizendo que a gente tem violeta, licor, ameixa. Eu sinto essa ameixa. É muito gostosa. Mas é uma ameixa vermelha. É diferente daquela ameixa mais escura que a gente costuma sentir que é cremosa e que me lembra o cassis. Aqui é uma ameixa bem vermelhinha, sabe? A maçã é vermelha também. Pode ser por conta da maçã que eu sinto essa sensação. É, o que é mais? Jasmine, cana-de-açúcar, sândalo e bálsamo do Peru. Não sei que bálsamo é esse. Mas é muito gostoso. Eu acho ele muito gostoso. Eu não acho ele enjoativo, gente. Eu acho que ele tem um frescor que faz ele ficar assim gostoso e fácil de usar. Por que que eu digo pra vocês que não é bobinho? É, eu vou contar minha primeira experiência com esse perfume. Que nem é assim eu usando ele mesmo. Quando eu encontrei esse perfume numa farmácia, gente, pra, assim, o... Como é que a gente chama? É tester, né? Pra você usar e tal, testador. Eu coloquei ele no meu braço e só ele, porque eu tava querendo comprar, né? Então esse aqui, na verdade, eu peguei numa troquinha com a Lu. Mas eu tava querendo comprar antes de pegar com ela. E aí botei ele no meu braço e fui ver o desempenho, coisa e tal. Depois eu entrei numa lojinha de bijuteria, gente. Fiquei escolhendo as coisas. E quando eu fui pagar, a menina do caixa mesmo falou assim... Nossa, que cheiro bom, que cheiro gostoso. E eu não tava, assim, com o meu perfume exalando. Então era ele que tava na minha mão, sabe? Então enquanto eu tava ali dando, assim, cartão, máquina e tal, ela sentiu o cheiro. E eu falei assim... Menina, é verdade, ele tá exalando. Assim, eu me mexi e senti o cheiro dele. Então eu acho que ele não é um perfume bobinho, gente. Ele é um perfume que projeta bem, tem boa projeção. Como eu já contei aqui outras vezes, eu acho que em mim ele tem uma ótima fixação. Já usei várias vezes e senti, assim, sempre ele exalando. Agora eu vejo as pessoas criticando um pouco esse ponto e dizendo que não fixa muito. Então eu gosto sempre de trazer pra vocês, assim, o que a maioria das pessoas falam. Pra mim, a verdade não virar absoluta, né? Então seria bom vocês tentarem conhecer como eu, assim, numa farmácia, numa loja. Pra ver essa questão do desempenho. Porque fora isso, ele é muito bom. E outra coisa, ele vende na Renner, gente. Então lá é muito fácil de provar perfume, tá? Às vezes eu vou lá só pra provar perfume. Então fica mais uma dica. Outro é o Aromaterapia. Aromaterapia, esse é o Sândalo e Favaton com a Menos Estresse, por favor. Desde que eu comprei, falei pra vocês que eu tava doida pra comprar. Peguei numa super promoção da Black Friday. Paguei, acho que, 40 e poucos. Eu falei pra vocês, foi bem barato, não foi? Não me lembro, gente, mas não foi. Gente, eu tenho a impressão que eu paguei 20 e poucos reais nele. Me fugiu. Mas eu sei que na Black Friday ele ficou extremamente barato. E eu comprei dois, então eu acho que foi 40 e poucos porque eu comprei dois. Então, assim, foi uma coisa que realmente é difícil acontecer, né? 20 e poucos reais. Ele, eu acho que no preço cheio é 100. Mas tem que estar em promoção porque o Boticário tá querendo descontinuar, né? Acho que parece que nem tá vindo na revista mais. Então, assim, no site eu sei que tem, tá? Costuma estar num preço bacana. Esse Aromaterapia é de uma linha. Todos têm esse pote que parece pote de xarope. Quando eu era criança a gente tomava muito xarope nos frascos escuros, assim, ó. E eles têm essa pegada meio de coisa artesanal, né? De perfumaria artesanal, assim, que a pessoa tem ali uma garagem que ela constrói. E é por conta dessa coisa de aromaterapia, de trabalhar óleos essenciais. Eu acho que eles têm óleos essenciais. Não me lembro agora ao certo. E, assim, sempre gostei muito do cheiro desse. De todos que eu provei foi o que mais me ganhou e também acho que é o mais fácil de agradar. Os outros, eles têm alguma coisa de exótico, assim, e esse é super simples. Ai, gente, ele é muito gostoso. Ele é macio, cremoso. Me lembra uma sensação, realmente, de quem vai dormir, sabe? Menos estresse mesmo. Acho que super combina com dias que a gente tá tenso. Tem um cheiro de coco. Coco cremoso, delicioso. Parece uma sobremesa. Parece que eu tô, assim, numa festa que as pessoas estão cozinhando alguma coisa na hora, assim. Ó, temos notas cítricas. Temos coco, jasmin, violeta, fava, tonka, que é bem docinha. Almisca, porque ele também tem friscor. Sandalo, que ajuda na cremosidade. E madeira de cachemir. Pra mim, é uma mistura de sorvete de casquinha, de baunilha com coco. E com alguma coisa perfumada, que deve ser alguma flor. Tem flor, não falamos, né? Ah, tem. Jasmine e violeta, é. Com alguma flor, porque ele também tem um cheiro, assim, que me lembra sabonete, banho tomado, sabe? É aquela coisa que mistura o docinho gourmand com uma base de cheiro de perfume. Sabonete, flores, essa coisa, assim, que não é comestível. Gente, eu adoro. E me fixa super bem, tá bom? Não sei como é que é nas pessoas, não me lembro dos comentários das pessoas sobre isso. Mas em mim, fixa muito bem. Então, pra mim, gente, não é nada bobinho, tá? Parece um perfuminho de dormir, né? Assim, feinho, sem gracinha. Tadinho, foi meio de feinho. Mas, na verdade, usando ele me surpreende. Ele exala muito. Ele fixa muito em mim. Então, pra mim, ele não é um perfume bobinho. Não sei como é com vocês. Deixem os comentários dos que vocês já conhecem. É super importante. Não só porque ajuda a página, é claro, né? Comentário engaja. Ajuda o vídeo a ser recomendado. Mas também porque o canal é feito não só por mim, mas por vocês. Eu tenho certeza que muitas de vocês, assim como eu, assistem os vídeos lendo comentários, né? Levantando, assim, lendo comentário. Porque é uma forma da gente ver se o que a pessoa que tá ali falando, no caso eu, tá batendo com a opinião de outras pessoas também. Então, isso é sempre bastante legal, tá? Então, não deixe de deixar seu comentário. Não, deixe de deixar seu comentário e participação. Gente, eu vou te contar aqui hoje o batom que eu tô usando. É esse da Dylos, que no momento eu tô gostando muito. Número 9, nasci pronta, dessa linha Matte Nude da Dylos. Vende em farmácia, loja de maquiagem. Não tem cheiro de nada, não. Mas ele é bem macio, bem bonito. E eu tô gostando dessas cores mais nudes, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo bem grande, com muita energia boa pra nossa semana começar bem linda. E eu espero encontrar você no nosso próximo vídeo. Talvez hoje, talvez amanhã. Fica de olho aí. Não, amanhã é certeza que tem. Mas pode ser que seja um vídeo extra, não sei. Vai depender de como vai estar a minha disposição pra responder vocês. Que às vezes eu fico cansada. Aí não consigo, tá bom? Então, um beijão. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.